Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. O imam al-Bukhari citou um hadith do livro da Abolução sobre Anas, que um grupo de Uqal ou Ureina, são dois grupos dentre os grupos árabes, estavam em Medina. E eles passaram mal em Medina e não queriam permanecer, porque tiveram uma doença crônica nos estômagos deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ordenou que eles bebessem das camelas do seu leite e da sua urina. E fizeram o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lhes ordenou. E quando foram curados, eles mataram o pastor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que estava tomando conta daquelas camelas. E roubaram as camelas. A notícia chegou no início do dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mandou alguns dos seus sahaba persegui-los. E no final da tarde, eles foram capturados e trazidos para Medina, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ordenou que amputassem as suas mãos e os pés, e cegá-los, e foram expostos ao sol pedindo socorro e não foram socorridos. Esse hadith, o imãe al-Bukhari lhe citou nesse livro, livro do Udu, para falar para nós que a urina do camelo, ela pode ser usada junto com o leite para a medicação. E essa medicação, ela era confirmada entre os árabes antigamente. O Avicenna, ele colocou dentro de seus livros também a questão da urina do camelo, e atualmente os grandes cientistas, nas pesquisas deles, colocaram que a urina do camelo realmente é curável para os estômagos. Aqui esse hadith do Anas, ele citou esse grupo de duas, um grupo de, foi narrado que foram mais ou menos oito pessoas, que estavam em Medina e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando eles foram queixar a ele a doença que eles tinham, ele permitiu que eles tomassem do leite e aproveitassem das camelas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E eles, no lugar de agradecerem esse acontecimento, eles mataram o pastor, e eles, além de matá-lo, eles cegaram ele e amputaram a sua mão, o seu pé, e eles roubaram os camelos e eles foram embora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com certeza, quando ele soube disso, ele mandou alguns dos seus companheiros para capturá-los e trazê-los para Medina. E aqui, quando foram trazidos, aqui tem a lei de Italião. Essas leis que são determinadas por Deus, através das mensagens anteriores e na mensagem do Alcorão. Deus que permitiu que essa vida estivesse dentro desse corpo, somente Ele que permite quem que tira essa vida. E por isso que na lei de Italião há vida para as pessoas, dente por dente, olho por olho. Então, essas pessoas, quando mataram aquele pastor, eles não deveriam ficar vivos, porque nós sabemos atualmente, no nosso mundo, no Brasil atualmente, se você for na estatística, são mais de 45 mil pessoas mortas brutalmente no Brasil. Essas 45 mil pessoas anualmente que são mortas, essas 45 mil pessoas que são assassinadas de uma forma brutal, quem que é o responsável por essas? Se tivesse a lei de Italião, a lei de dente por dente, nós não teríamos esse número acontecendo no Brasil. No mundo também, até nos Estados Unidos, são números bem maiores do que isso também, se você for olhar nas estatísticas. E por isso que a lei de Deus, quando é estabelecida, a lei de Deus é ela que permite tirar a vida de uma pessoa, por quê? Ele cometeu esse grande erro, então ele deve pagar por esse erro. Se ele não pagasse, então as pessoas, isso se torna normal, da pessoa assassinar o outro por qualquer motivo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando estabelece uma lei, essa lei é estabelecida para permanecer a paz dentro de uma sociedade e para preservar a vida do ser humano. E dessa maneira que se preserva a vida do ser humano. Eles tiraram a vida daquele pastor, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fez o mesmo com eles. Da mesma maneira que eles fizeram com o pastor, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele fez com eles para que as pessoas olhassem e vissem, para que ninguém se atrevesse a praticar ou a fazer a mesma coisa. Aqui tem uma questão importante. Eles eram oito pessoas e ele era uma pessoa. O certo, se vierem vinte, trinta, cem pessoas, de matarem uma pessoa inocente, todos eles serão mortos por essa pessoa. Omar al-Khattab, ele disse, quando uma pessoa no Iêmen, ela foi morta por oito pessoas, e ele trouxe as pessoas e confirmaram que realmente os oito participaram da morte e do assassinato de uma pessoa inocente. Ele matou as oito e disse, se todas as pessoas do Iêmen participassem da morte desse inocente, eles seriam mortos por ele. Essa é a lei que coloca tranquilidade num país, coloca tranquilidade numa sociedade, porque cada um tem o seu lugar estabelecido para viver em paz, sem que ninguém conseguisse tirar a sua vida, ou tentar tirar uma vida de um inocente. E somente Allah subhanahu wa ta'ala que permite de tirar a vida quando ele determinar como a lei de talião. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.